O atendimento nas unidades básicas de saúde vai melhorar. Ao diminuir o tempo de espera, a equipe de atenção básica passa a cumprir metas estipuladas pelo novo padrão do Ministério da Saúde. A população que usa os postos ganha em agilidade e na qualidade dos serviços prestados. Mais qualidade na saúde pública. É isso que o Ministério da Saúde aposta. Em Brasília, cerca de mil prefeitos participaram de um ato simbólico com o Ministro da Saúde. Mas a parceria do Ministério é muito maior. Abrange 71% dos municípios do país. Nestas cidades, vai ser buscado uma meta no atendimento ao público nas unidades básicas de saúde. É o que o governo está chamando de incentivo de qualidade. Em março do ano que vem, começa a avaliação das unidades básicas de saúde. Elas vão ser certificadas pelo governo, que vai medir a qualidade do serviço prestado a partir de entrevistas nos centros e postos de saúde, na casa dos usuários e pela internet. Ao todo, 24 indicadores vão ser avaliados, como por exemplo, o tempo de espera na fila e a satisfação do público, a cobertura de hipertensos e diabéticos e o acesso ao pré-natal. É esta análise que vai determinar se a unidade básica receberá mais ou menos recursos dentro da estratégia Saúde Mais Perto de Você. A estratégia reúne cinco ações que estavam descentralizadas. Os programas Academia de Saúde, Brasil Sorridente, Melhor em Casa, Consultório de Rua e Saúde da Família. Cada equipe de saúde da família vai receber um adicional por mês de R$ 1.700,00, o que equivale a 20% do incentivo de qualidade. Caso cumpra as metas estipuladas, este índice vai aumentando até 100%, o que equivale a R$ 8.500,00 por mês. Mais de 17.500 equipes de atenção básica vão receber o incentivo de qualidade. Até dezembro do ano que vem, os investimentos vão somar R$ 821,00 milhões. Até 2014, eles vão chegar a R$ 4 bilhões. Uma das questões desse incentivo de qualidade é que ele vai exigir que essas unidades básicas de saúde que participem desse programa façam atendimento a quem aparecer na unidade. Nada de atendimento programado, com ficha pré-cadastrada, ou seja, tem um grupo de pessoas que são acompanhadas de forma programada, mas a unidade tem que estar aberta a receber qualquer pessoa que a procura naquele horário normal de funcionamento dela. Os recursos para atenção básica à saúde vieram de uma economia feita pelo próprio Ministério. Nós descredenciamos, nesses 10 meses, mais de 4 mil equipes de saúde da família, mais de 2 mil equipes de saúde bucal, mais de 16 mil agentes comunitários de saúde, por termos apertado a fiscalização. Isso gerou uma economia de quase R$ 40 milhões por mês. Esses recursos que nos permitem criar um incentivo de qualidade. O Ministério da Saúde também anunciou a reforma de quase 5.300 unidades básicas de saúde no valor de R$ 543 milhões, além de outras 2 mil unidades que vão ser construídas no país até 2014. E pelo site do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, os pacientes vão poder opinar sobre a qualidade dos serviços.